Item de número 2, processo número 48500-003550-2014-80, alteração do despacho número 2415 de 2014, que diferiu parcialmente os valores a serem aportados pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica para fins de liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de maio de 2014. Relator diretor, Reif Barros. Em 9 de julho de 2014, a diretoria decidiu convalidar o ofício número 092-2014 da SRE e diferir parcialmente até 30 de julho de 2014 os valores a serem aportados pelas distribuidoras para fins de liquidação do MCP, referente ao mês de maio de 2014. Tal decisão foi consultado pelo despacho 2415 de 9 de julho de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A emissão do despacho 2415-2014 teve como objetivo postergar o aporte de garantias e a liquidação financeira de parte dos valores a serem pagos pela distribuidora até a disponibilização dos recursos da conta ACR, que serão repassados a distribuidoras para cobrir os custos relativos à disposição involuntária do MCP e ao despacho termoelétrico relativo aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da modalidade de pôr disponibilidade. Espera-se que a solução seria alcançada até o dia 31 de julho de 2014. Entretanto, embora estejam avançadas as negociações para a contratação da segunda operação de empréstimo da conta ACR, os recursos não serão disponibilizados até essa data. Dessa forma, considerando que os recursos ainda não se encontram disponíveis na conta ACR e que a parte da liquidação que foi diferida deverá ser feita após a disponibilização de recursos, é prudente alterar o prazo de diferimento estabelecido no despacho 2415, de 9 de julho de 2014. Há expectativa por parte da ACR que a solução seja alcançada até meados do mês de agosto, de forma que se propõe a alteração do prazo de diferimento até que o saldo na conta ACR seja suficiente para que as distribuidoras honrem seus compromissos. Sendo assim, o prazo atualmente estabelecido em 31 de julho de 2014 seria alterado para até o dia 28 de agosto de 2014, podendo ser antecipado a critério da CCE, caso o aporte de recursos na conta ACR seja realizado em data anterior. Diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500.0035.50, de 2014, de 80, voto por reformar o despacho nº 2.415, de 9 de setembro de 2014, no sentido de alterar de 31 de julho de 2014 para 28 de agosto de 2014, para até 28 de agosto de 2014, o prazo do diferimento dos valores a serem aportados pela distribuidora para fim de liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de maio de 2014, com o objetivo que o saldo da conta ACR seja suficiente para a efetuação da liquidação, é o voto. Em discussão? Bem, aqui, é importante reforçar, destacar o que o doutor Reio já contemplou no seu voto, é que, quando nós postergamos a liquidação dessa parte de responsabilidade da distribuidora que não tem cobertura tarifária, portanto, é objeto da cobertura pela conta ACR, nós postergamos até o final do mês de julho, dia 31, na expectativa de que a operação fosse concluída nesse prazo. Ainda que ela esteja bem encaminhada, bem avançada, eu diria bem equacionada já, mas não foi possível e não será possível disponibilizar os recursos até o dia 31, que é a quinta-feira próxima. Então, não sendo possível o recurso ser disponibilizado na conta ACR, a liquidação, então, tem que ser postergada. Quer dizer, para que data? O doutor Reio está propondo aqui dia 28 do 8, até 28 do 8, na medida que não gostaríamos de ter que discutir uma nova, uma eventual nova postergação. Então, preferimos colocar uma data de 28 do 8, com a convicção de que o recurso será disponibilizado até antes, mas por isso que aqui está uma data até dia 28, e a CCE tem já competência e poderá chamar a liquidação a qualquer momento, desde que o recurso esteja disponibilizado na conta ACR. Esperamos que aconteça de novo antes do dia 28. Então, a liquidação de maio fica aquela parte que já prorrogamos, a postergação para o dia 31 de julho, agora uma nova data 28 do 8. Aí uma dúvida que surge é com relação à liquidação de competência de junho, que tem um calendário de liquidação para os dias 6 e 7 de agosto. Não estamos aqui tratando dessa liquidação. Temos ainda uma expectativa de que possa acontecer a liquidação nas datas programadas. Então, não estamos discutindo aqui essa liquidação dentro da previsão de que ela possa acontecer na data. É evidente que pode ser que a conta ACR, o recurso não seja disponibilizado até essa data, 6 e 7 de agosto, mas aqui o valor de responsabilidade da distribuidora, que não tem cobertura tarifária, é bem menor do que o valor de maio. Aliás, muito menor, como eu já havia sinalizado para a mídia de modo geral, que tem indagado sobre o assunto, que o mês de maio ainda tinha um valor alto e a tendência a partir do mês de junho era que fosse um valor menor, porque isso tem várias, algumas variáveis que contribuem para isso. Um dos aspectos é o valor do PLD. O PLD, no mês de junho, ele foi, em relação a esse patamar que tem estado nos últimos meses, ele foi baixo, em comparação com os outros meses. E também a carga. A carga foi menor no mês de junho. Esses dois fatores contribuem para que o valor da liquidação de junho sob a responsabilidade da distribuidora seja bem menor e, por ver, de consequência, o que não tem cobertura tarifária ainda menor. Isso ainda está sendo ultimado a apuração dos números, exatamente para fazer essa avaliação com relação à liquidação do mês de junho. Portanto, aqui estamos tratando só daquela de maio e não há nenhum problema, caso isso seja viabilizado, que chame a liquidação de junho e só faça a de maio, essa parte foi diferida, depois da liquidação de junho. Não há nenhuma necessidade que seja liquidado primeiro maio para depois junho. Então, isso também é uma outra dúvida que tem surgido. Não há problema. Se conseguirmos manter a liquidação nos dias 6 e 7 de agosto, competência de junho, poderíamos fazer normalmente, e a liquidação de maio acontecer depois dessa data, no limite aqui, no dia 28 de 8. Acho que é esse esclarecimento. mas, de novo, aqui, a postergação não é por alguma dificuldade que tenha surgido no processo de captação desse recurso adicional para a conta ser ré. É uma questão só de casar a disponibilização do recurso, que é um processo naturalmente demorado, porque envolve um pool grande de bancos e que tem que aprovar nos comitês de crédito, tem bancos estrangeiros que têm todo um rito que já era previsível que essa data pudesse não alcançar o recurso, não ser liberado até o dia 31 de 7. Mas, naquela oportunidade, tínhamos alguma expectativa que pudesse ainda ser viável essa data, e, além do mais, preferimos fazer uma postergação dentro do próprio mês. Por isso que nós postergamos até o dia 31 de 7. E agora, mudando de mês até o dia 28 de 8 de 2014. Ok? Então, em votação. É, voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu reformar o despacho de 2.415 de 9 de 7 de 2014, no sentido de alterar de 31 de 7 para até 28 de 8 de 2014, o prazo de diferimento dos valores a serem aportados pelas distribuidoras para fim de liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de maio de 2014, quer dizer, o mês de competência de maio, objetivo que o saldo da conta CE seja suficiente para a efetivação da liquidação. Próximo vídeo.